De onde veio a pressão que acabou tirando do Ministério? A pressão veio, sobretudo, do lobby chinês. A China hoje tem uma influência imensa no processo político brasileiro, no Congresso, em outras áreas do Brasil. Eu tinha uma política externa contra a China, de nenhuma maneira, mas uma política que diminuía a dependência brasileira em relação à China, sem diminuir o comércio com a China, que é diferente. O nosso comércio com a China, inclusive, aumentou durante a minha gestão. E é uma balança comercial que nos favorece, a gente vem demais para ele. Exato, exato. E sempre reconhecemos a importância disso. Investimentos chineses também continuaram aumentando, mas nós tínhamos uma política de não condicionar todas as nossas decisões estratégicas aos interesses chineses por causa do fato de ser o nosso principal parceiro comercial ou um grande parceiro de investimentos. Além disso, um modelo de sociedade completamente diferente daquilo que a gente quer para o Brasil, uma sociedade de controle, uma sociedade onde o Estado controla diretamente a vida das pessoas. Então, não pode ser uma inspiração para nós, para além do terreno econômico, onde nós temos uma boa parceria. Então, procuramos desenvolver parcerias com outras grandes potências, com afinidade conosco, países com liberdade, com economia de mercado, que a China não tem, para equilibrar, digamos, essa influência. Mas isso foi visto como algo que podia prejudicar os interesses chineses. Infelizmente, esses interesses estão muito bem representados no Parlamento Brasileiro, melhor representados do que os interesses do Brasil. Amanda. Ministro, eu lembro muito bem, na semana da sua saída, mais ou menos, ou nos dias que antecederam, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, estiveram em São Paulo, conversaram com um grupo de empresários. Então, houve uma pressão grande por parte desse grupo de empresários, por parte do agronegócio também e por políticos, notadamente, do Centrão para a sua saída. Na visão deles, o senhor seria uma espécie de obstáculo, um entrave para o que eles chamam de diplomacia da saúde, para trazer o IFA, aquele princípio ativo para a produção de vacinas, para trazer as vacinas para o Brasil, na relação dos Estados Unidos com o governo, o novo governo democrata, o Joe Biden, então, havia acabado de assumir. Como é que o senhor responde a essas questões? De alguma forma, o senhor passou a ser um passivo para o governo nesse sentido? Como o senhor encara essa pressão política? O senhor acha que hoje o Centrão domina o governo e que isso é ruim para o presidente Bolsonaro? Como é que o senhor vê toda essa consertação de forças e interesses que agiram para a sua saída? Ótimo. Bem, eu sempre tentei conduzir uma política de acordo com o programa original do presidente Bolsonaro, que eu estou convencido que era o programa correto, que na política externa era um programa de afirmação da soberania, de afirmação dos valores do povo brasileiro e de defesa dos nossos interesses econômicos, inclusive dentro de uma ótica e de uma visão de soberania e não de dependência ou de hiperdependência, no caso, em relação à China que estava se criando. Portanto, de diversificação e de introduzir o Brasil no mundo dos países capitalistas desenvolvidos democráticos, através de entrada na OCDE, através do acordo com a União Europeia, que nós fechamos, através da criação de um, que nós estávamos desenhando, digamos, um novo bloco de grandes democracias com os Estados Unidos no período Trump, com a Austrália, com a Índia, com o Japão, com a Coreia. Enfim, uma visão do Brasil realmente no centro de um novo mundo, de um novo grupo de grandes democracias. Então, essa era a visão, eu acho que era um ativo, porque isso, ao mesmo tempo, também ajudava no, acho que é o grande projeto do Brasil, que é acabar com a corrupção, acabar com o sistema corrupto que ainda nos domina. E, para isso, você precisa abrir a economia e você precisa de parcerias com países democráticos capitalistas, porque são países cuja estrutura corporativa, cuja estrutura de investimentos econômicos, dificulta muito, praticamente impede que esses países entrem nos outros mercados através da corrupção. Não é o caso de uma economia como a China, que tem uma estrutura corporativa estatal, mesmo as companhias que não são nominalmente estatais e uma relação que, infelizmente, favorece coisas aí diferentes do que a gente quer para o Brasil, ao meu ver. Bem, então, eu acho que era um ativo para o Brasil e um ativo nessa tentativa de acabar com o sistema de corrupção. Nunca se alegava muito, por parte de quem não gostava desse projeto, que essa política externa prejudicava os nossos interesses econômicos, comerciais. Nunca vi um exemplo disso, nunca vi um exemplo concreto. Foi uma dessas coisas que um jornal fala, outro copia, aí um comentarista cita o primeiro jornal citando o segundo, mas nunca com um fato concreto. Veja, por exemplo, agora, seis meses mais do que depois que eu saí, a China está suspendendo importações de carne brasileira, havia notícia de que a ministra Tereza Cristina vai ter que viajar a Pequim para resolver essa situação. Quer dizer, agora sim está havendo um prejuízo. Então, como é que é isso na lógica? Quer dizer, no meu período lá, diziam que causava esse prejuízo, não tivemos nenhum problema nesse sentido de suspensão de exportações. Agora esse problema surge. Por que eu acho isso? Porque nós tivemos uma atitude firme em relação à China, como em qualquer outro país. Eu acho que a China, como em qualquer grande país, respeita quem é firme, respeita quem se respeita. Quem se dobra, quem se deita no chão para a China passar por cima, eles param de respeitar. Assim como, acho que outros países na mesma situação também parariam. Então, em relação à saúde, vacinas, enfim, fizemos o que era preciso, quer dizer, sempre insisto nisso, toda a estratégia de aquisição de vacinas e de produção de vacinas foi do Ministério da Saúde, acho que foi muito bem montada pelo então ministro Eduardo Pazuello e o Itamaraty ajudou a implementar. E tudo que está aí sendo executado em termos de vacinas é resultado de uma estratégia que foi montada lá, que eu já estava montada quando eu estava, não houve, enfim, algum atraso pequeno em relação a um determinado cronograma, mas tudo chegou praticamente dentro do cronograma em termos de insumos, fosse da China, fosse da Índia, etc. Então, houve uma completa, acho que, distorção em relação a isso. E também nisso, você vê que também depois que eu saí, houve um momento em que a China estava interrompendo o fornecimento de insumos para o Instituto Butantan, para a vacina da, para a produção da Coronavac, por exemplo, né? Então, já não tinha nada a ver comigo. Eu acho que essas também ilações eram muito negativas em relação à China, porque eu estava dizendo, olha, será que um país, como a China, será que ele faz chantagem? Será que ele segura vacinas que podem salvar vidas porque não gosta de um ministro do outro país? Será que isso seria um comportamento aceitável na comunidade internacional? Eu não acredito que a China tenha feito isso, não. Eu não acredito que fosse esse o comportamento da China. Então, as pessoas tinham essa ilação que, ao invés, era uma crítica à China e não a mim, né? Então, eu acho que, claro, uma parte do empresariado, ela tem, faz parte desse sistema que domina o Brasil, está associada a esse sistema e, de alguma maneira, entrou nesse processo aí de me afastar, porque eu acho que eu atrapalhava certos projetos de poder, certos projetos de poder, assim, bastante, como é que eu vou dizer, debaixo dos panos e certos... não quero também entrar em muita ilação nesse sentido.